Brasil tem 278 mortes em 24 horas, o menor número desde 13 de dezembro. Total chega a 579.330. O país registrou 11.855 novos casos, e média móvel caiu a 24.390, a mais baixa desde 12 de novembro, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Total de casos é de 20.738.655. Assista agora em Últimas Notícias. O Brasil registrou neste domingo, 29,278 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o menor número desde 13 de dezembro. O total de óbitos chegou a 579.330 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 679, o quarto dia seguido abaixo de 700. Já com relação ao número casos, o país registrou em 11.855 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias ficou em 24.390, a mais baixa desde 12 de novembro. O total desde o início da pandemia é de 20.738.655. Veja detalhes mais abaixo. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Quatro estados apresentam tendência de alta nas mortes. Rio de Janeiro, AAC, Paraíba e Sergipe. Em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Pouco mais 28% dos brasileiros estão totalmente imunizados, ou seja, tomaram as duas doses, ou a dose única de vacinas contra a Covid. São 60.364.051 doses aplicadas, o que corresponde a 28,3% da população, de acordo com dados também reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Os que estão parcialmente imunizados, ou seja, que apenas a primeira dose de vacinas, são 129.114.566 pessoas, o que corresponde a 60,53% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 188.843.674 doses aplicadas no país. Sul. Sudeste. Centro-Oeste. Norte. Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil, foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.